Galera, tirando algumas dúvidas sobre a B.O.Voltz Motors, a gente não vai abrir outras lojas de suspensão, de pintura, nada. A gente vai continuar com os mesmos parceiros e a gente está aqui na Competicar com minhas duas caminhonetes. Onde é que a gente está fazendo essas duas caminhonetes aqui? Com parceria junto com o meu amigo Clodoaldo da Competicar aqui. A parceria é mais de 25 anos, né, Clodoaldo? Muito mais, né? Então, a gente está vindo aqui para explicar, junto eu, a Competicar, o Clodoaldo e junto com o Gustavo Tedes. Então é isso aí, galera, dúvidas concluídas. Estamos aqui, Clodoaldo, isso aqui é parceiro da B.O.Voltz já. Muita gente me ligou e falou, mas se eles são parceiros da B.O.Voltz e tal, eles remontaram o Enamo. Eles vão fazer parceria para fazer um projeto único. É isso aí que eu entendi. Isso aí, combinado então, parceria sempre. É nóis, é nóis. E as duas, Marocas, eu sou macho, né? Cadê a volta? Cadê a volta? Cadê a volta? Clodoaldo, essas duas caminhonetes, é da onde? Da Mel Brooks. Para vocês verem, é parceria. Essas duas, Marocas aqui, eu acho que vai ser a primeira vez, né? A milha delas, né? Uma está com roda, a outra está esperando roda. E a cor, suspensão da ponta e a cor vai seguindo aí. Vamos descobrir qual vai ser a cor. Posso falar também que ela vai ter a paredinha? Também é igual da volta, da Mel Brooks? Paredinha. Tudo aqui do Clodoaldo. É isso aí, galera. É isso aí, tá explicado. Resumindo, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.